Obrigada DJ Ruivo, não esquece aí ó, de se inscrever no canal do DJ Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de DJ Ruivo, se inscreve no canal, pou! Se envolve não que nóis é louco e consciente, nóis desenvolve já sabe no que vai dar, educado mas a maldade tá na mente, suficiente pra não desacreditar Se envolve não que nóis é louco e consciente, nóis desenvolve já sabe no que vai dar, educado mas a maldade tá na mente, suficiente pra não desacreditar Bem vida ao mundo dos homens, onde quem é não se esconde, invejoso tem de monte, querendo ocupar teu nome, mas nóis é sujeito homem, domina a todo instante Mascarado e farsante, se fode que a bala come, é só bala de traçante, nóis é puro e verdadeiro e se quiser bebe da fonte Um salve pra família, pra geral que tá na pista, que bigota várias fitas, não paga pau pra polícia Vai além e acredita, persista e não desista, você vai vencer na vida, muita fé em Jesus Cristo Que determinou o início, que tá sendo tudo visto, pensou que passou batido, não passou despercebido Aqui se faz, aqui se paga, então toma, que é de graça, minhas letras e minhas levadas, é só tiro de rajada no meio da sua cara Se envolve não que nóis é louco e consciente, nóis desenvolve já sabe no que vai dar Educado mas a maldade tá na mente, suficiente pra não desacreditar Se envolve não que nóis é louco e consciente, nóis desenvolve já sabe no que vai dar Educado mas a maldade tá na mente, suficiente pra não desacreditar Devido ao mundo dos homens, onde quem é não se esconde, invejoso tem de monte Querendo ocupar teu nome, mas nóis é sujeito homem, domina a todo instante Mascarado e farsante, se fode que a bala come, é só bala de traçante Nóis é puro e verdadeiro e se quiser bebe da fonte Um salve pra família, pra geral que tá na pista Que bigota várias fitas, não paga pau pra polícia Vai além e acredita, persista e não desista Você vai vencer na vida, muita fé em Jesus Cristo Que determinou o início, que tá sendo tudo visto Pensou que passou batido, não passou despercebido Aqui se faz, aqui se paga, então toma que é de graça Minhas letras e minhas levadas, é só tiro de rajada no meio da sua cara Se envolve não que nóis é louco e consciente Nóis desenvolve e já sabe no que vai dar Educado mas a maldade tá na mente